Olha, o trabalho do senhor está de parabéns, viu, seu Nófila? Que coisa linda! Esse também é vidro pintado? Qual é, é deles? É, sim. Nossa! Dois bolvores de garrafa que se encontram com a base dele. Outra garrafa de garrafa. E o senhor é do Ceará mesmo? Sou daqui mesmo. Olha aquele, que legal! Aquele é uma espécie de colagem. Que linda! Esse aqui tem no Iguatemi, tem no Rio Mar, tem algumas peças que eu vendi pra lá. No Iguatemi? Eles colocaram nas lojas, é. São Paulo? Aqui em Fortaleza, né? Ah, tem um choque. E a escolha das garrafas, o senhor coloca assim? Assim mesmo aqui, direto? É, a escolha pra fazer, nós sempre temos critério, aquelas que ficam mais adequadas. Certo. Só que o senhor deixa que nem uma biblioteca de vidro, né? Ali são luvas também feitas de garrafa, né? Luvas de lâmpada. Luvas pra velas, né? Sim, sim. São peças assim, é.